Música Vocês que confiam no Senhor Rebeca suas forças Suas forças se renovam Posso até cair a vacilar Mas consigo levantar Pois recebo de minha asa Me promulgar Me levaram pra voar Eu posso ir Muito além de onde estou Com as asas do Senhor E o Seu amor É o que me conduz Posso voar E subir sem me cansar Ir a frente sem me padear Vou cruzar Vou cruzar Com praias Pois comigo O Seu amor 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 Suas forças Suas forças se renovam Posso até cair a vacilar Mais consigo Mais consigo levantar Pois encontro E o Seu amor O Seu amor O Seu amor O Seu amor É o que me conduz É o que me conduz Posso voar E subir sem me cansar E pra frente sem me padear Vou azar Com aca Pois confio no Seu amor O Seu amor O Seu amor O Seu amor O Seu amor Os filmes Pe 살아 O Seu amor Bota a mão no teu coração Se imagina naquele momento Onde você precisa ter asas para a mão muito mais alta Eu sei que você veio aqui nessa noite para um show Está sendo, vai sendo Mas se Deus possa te fazer ir além Além Mais o que você já andou, além Para se tornar a marca da promessa Seja isso Seja essa marca da promessa das pessoas que estão ao seu redor Na sua vida, na sua família No seu coração E canta junto com a gente Eu posso ir Eu posso ir Muito além de onde estou Por as asas do Senhor O teu amor É o que me convos Posso voar E eu conseguir dançar E a frente sempre forte Como as asas Como asas Como asas Como asas Pois confio no seu amor Só no seu amor Só no seu amor Só no seu amor Só no seu amor Obrigado.